Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base dos apertados porém produtivos em ritmo de festa quase finalizando aí a base a gente tá terminando aqui de pesquisar a combustão criogênica né para a gente poder ir para o foguete a hidrogênio e o tanque de oxidante líquido que eu tinha esquecido no episódio passado de fazer essa pesquisa né eu tava observando aqui infelizmente eu tenho um pequeno problema aqui ó isso aqui tem um pequeno problema é esse loop aqui ele só vai funcionar se eu tivesse um material mais condutivo alumínio ou até mesmo a termita como nesse mapa não tem alumínio e termita deixa eu ver deixa eu dar uma olhada aqui no mapa aqui ó tá vendo eu tenho isorresina e fulereno no primeiro no segundo tem absalita e diamante no terceiro tem isorresina e obsidiana nesse aqui eu não sei qual é o último material esse aqui que eu acabei de pesquisar não sei qual o último material material mas também não tem é o que eu quero aqui que seria o o nióbio né para fazer e para fazer o a termita o minério de cobre rocha sedimentar e rocha ígnea e aqui tem aço vidro e cobre e provavelmente seria esse planeta aqui ó e provavelmente esse planeta aqui tem o que eu quero a asteroide de carbono aqui eu teria que aumentar mais um tanque de combustível para conseguir chegar aqui eu teria que aumentar mais um tanto de combustível e tirar um de pesquisa e aumentar um bom de combustível é complicado complicado não tá bom negócio aqui para mim infelizmente eu não consegui nióbio nos primeiros porque aqui é o seguinte eu preciso de mais condutividade ou preciso de um de uma serpentina maior aqui né como eu não tenho nada à vista de nióbio e e alumínio também não vou ter vou ter que aumentar essa serpentina aqui ó eu vou ter que fazer isso e fazer assim ó eu não sei se aumentar para cá eu posso congelar na verdade não na verdade aí cancela eu vou fazer um pouco mais um pouco mais e para baixo e como é que eu vou fazer para que eu não se mexer nesses canos aqui vou usar duas válvulas né para pedir a prioridade uma válvula para cá e uma válvula para cá eu preciso aumentar esse loop já que eu não tenho muita condutividade eu preciso aumentar a área de contato com o super resfriante uma prioridade aqui e aí eu vou pedir prioridade do de entrada com só que esse aqui vai tentar jogar para trás de volta né e aí eu tenho que desconectar o cano aqui na hora peraí não esse aqui eu não preciso esse aqui é só conectar aqui agora depois de terminar o cano esse aqui é só conectar aqui ok eu vou fazer o seguinte eu vou com essa prioridade aqui eu faço com que venha primeiro para cá o líquido peraí não tem uma ah tá ele tá voltando tá tentando voltar para cá só que aqui agora eu tenho uma chance de conseguir desmontar isso aqui é na verdade não adianta era mais fácil ter desmontado mesmo não adiantou nada aqui fiz uma coisa pensando em outra e no final das contas vai cair no chão 10 kg aí não teve jeito aí essa é a idéia e aqui eu só removo isso aqui agora era só ter feito direto esquece isso aqui agora eu aumentei minha área de contato aqui com só que faltou agora super resfriante né eu tenho que fazer uma ponte aqui de novo será que eles alcançam aqui ó terminou a pesquisa acabou de fazer o barulhinho da pesquisa deixa eu pôr a ponte aqui de volta e secar o chão bom vamos trocar o tanque aqui né já que agora eu tenho vou desmontar esse aqui e vamos agora para combustão criogênica eu consigo aumentar minha distância agora com o oxigênio líquido já baixou a temperatura não passava de menos 238 agora já está menos 241 eu aumentei a área de contato e aí beleza aqui já era ponte de líquido desmonta temperatura está saindo daqui a menos 268 e está passando aqui a 265 é o suficiente para colocar foi para menos 230 né porque eu deixei cair um monte de material aqui que que não deveria mas já já a temperatura vai baixar bem aqui ok vamos trocar agora o tanque do oxidante sólido para oxidante líquido e agora eu tenho que terminar aquilo que eu comecei né hum temos um problema pequeno problema para eu fazer isso aqui mais fácil a entrada do é essa aqui não é esse cano aqui é este cano aqui ó vai trazer o oxidante líquido para cá tem que mover esse cano daqui senão ele vai me atrapalhar muito tira dois e faz uma ponte grande né na verdade tira daqui e põe uma ponte grande que eu consigo passar e voltar ponte grande aqui esse aqui sai esse aqui vai ser a entrada entrou aqui e abasteceu e aqui vai ser a saída o retorno certo então aqui nesse retorno aqui eu tenho que ter um um sensor de elemento de cano preferência de tungstênio na verdade né tungstênio e aí o que vai acontecer aqui eu vou ter um controle que ele vai lá dessa parte aqui os cabos de preferência de tungstênio saída de gás aqui pelo menos até aqui de tungstênio depois daqui para frente pode ser ferro mesmo ou até mesmo cobre tem 41 toneladas de cobre e aí passei dentro de alguma coisa e aí vai vir por aqui vai descer aqui vai descer aqui vai descer aqui a porcaria da automação são dois peraí isso aqui tem que ficar lá em cima né para gastar menos menos cabo fiz errado esse cabo está certo mas aqui está errado a memória fica aqui todo enrolado tanto tempo que eu não faço aqui fiz a última vez isso aqui na base tubular esse é o reset esse aqui que vai desligar então ele fica ligado no reset assim qual que é o que vai dar a partida no negócio seria um sensor de elemento aqui no caso seria o que dióxido de carbono então um sensor de elemento aqui gasoso cadê sensor de elemento gasoso de tungstênio de preferência aqui sensor reset é isso mesmo só está meio ruim aqui os cabos né ficou legal aqui os cabos acertar esses cabos aqui esse cabo tem que descer para lá para desligar a bomba isso aí não tem jeito a memória disparada não tem uma posição legal para isso aqui porque o meu reset está do outro lado assim também não vai ficar legal assim também não vai ficar muito bom mas acho que é a melhor opção eu acho que assim é a melhor opção só que eu vou fazer aqui de tungstênio assim aqui é o reset aqui é o reset não derrete não derrete não derrete tá aqui nessa situação aqui ele não derrete muito calor dele difusão temperatura difusão dele é muito alto e liga aqui aí aqui vai uma ponte péssima posição para minha memória alternada aqui mano então com isso aqui eu crio um range agora de liga e desliga né o flip flop aqui então quando passar o oxigênio líquido aqui vai desligar aqui a memória disparada e vai fazer mandar um sinal para desligar lá o a bomba é isso é isso né e para ligar a bomba de volta é aqui o sensor de elemento gasoso é isso mesmo vamos lá vamos botar esse pulso para trabalhar isso aqui vai na bomba isso aqui eu limito a um quilo pode ser pouco para trabalhar fase 1 né preciso produzir mais petróleo agora minha produção de petróleo ficou baixa preciso fazer mais uma dessa o problema é que todas as fontes de petróleo estão em posições horríveis elas estão encavalado uma em cima da outra eu estou muito perto do magma acho que é melhor que eu consigo fazer alguma coisa aqui acho que é essa aqui ó e mesmo assim está horrível a posição dela aqui é petróleo bruto ó vou botar esse petróleo bruto para subir para cá aqui ó acho que eu não posso pôr a bomba aqui o que que tem aqui embaixo lá tem mais um reservatório de petróleo aqui ó e levar esse petróleo bruto para lá para poder produzir petróleo eles já construíram tudo lá é aqui ó aí aqui eu vou configurar para oxigênio líquido que é o meu retorno certo e o que vai ligar o gatilho para ligar a bomba de novo é gás irrespirável dióxido de carbono que é o que solta aqui o motor a petróleo de óxido de carbono eu tenho que fazer a primeira ligação eu tenho que fazer manual a primeira ligação tem que ser manual depois conforme o foguete vai ir voltando vai acertando as coisas vou botar uma bombinha aqui embaixo para puxar o petróleo bruto e eu preciso fazer mais fontes de petróleo tá horrível ó tá vendo tem um em cima do outro aqui esse aqui tá praticamente dentro do magma esse aqui tá vendo um em cima do outro aqui um em cima do outro aqui vou ter que só fazer mesmo as fontes de petróleo e deixar elas puxar aqui por exemplo deletar aqui meter uma fonte de petróleo aqui deixar ela soltando petróleo aqui essa bomba se vira colocar mais uma aqui ó nem lembro o que que tem aqui tem uma dióxido de carbono né é uma fumarola de dióxido de carbono vamos lá o dióxido de poluído infectado abre já isso aqui tudo abre isso aqui vamos meter aqui um colocar duas fontes de petróleo aqui aqui não dá pra pôr né que essa aqui eu preciso de enfim dá pra pôr uma aqui ó certo e a água pode ser vou puxar uma prioridade daqui é porque parou minha fumarola aqui por isso que eu não tenho mais água né a água que eu tenho agora eu tô levando para as plantas de seda sai daqui ó e essa outra fumarola aqui acho que ela tá em dormência ainda volta em 28 ciclos e essa aqui entra em dormência em 4 ciclos elas estavam alternadas agora não estão mais né perderam a alternância ó beleza sinal tá verde aqui ó sinal tá verde já tá ok já tá funcionando então mesmo que eu desligue esse botão aqui agora o sinal vai continuar verde tá e a partir de agora é automático eu dei o primeiro sinal verdinho e agora eu posso ligar só faltou a ponte aqui certo e agora com esse sinal verde ele vai ligar essa bomba aqui deixa só alguém construir o cabo que aí eu ligo ela aqui manualmente porque eu desliguei ela manualmente então mesmo com automação ela não volta a funcionar aqui eu já configurei para um quilo né um quilo por dentro do cano não sofre dano o jogo meio que ignora abaixo dessa dessa quantidade a temperatura do material então o material não sofre mudança de estado é abaixo de um quilo né o material não sofre mudança de estado líquido gasoso né sólido ele não muda de estado então mesmo que o oxigênio líquido fique muito quente dentro do cano vamos ver aqui ó tá vendo oxigênio líquido ó já tá indo pra lá tá indo a menos 182 ó pode ver que ele já vai chegar lá bem mais quente ó ele vai chegar lá tá vendo menos 154 ó mas ele não toma dano tá de temperatura vai entrar aqui e vai começar a encher o tanque de oxidante líquido ó ó lá de um em um quilo é um pouco mais lento mas né fazer o quê é melhor porque se for pra fazer isso de uma maneira que seja de 10 em 10 quilos você só tem uma opção só mano o cano é é que o nome o cano de isolante é só a única opção tá fora isso você vai ter que fazer muito perto você vai ter que fazer uns carambolê com ponte mano não tem muita opção não tá infelizmente nessa parte aí os canos os canos adiabatos tem esse pequeno problema aí que o material que tá dentro ele troca a temperatura com o cano e esse é um problema né o cano adiabático ele deveria ter uma propriedade isolante com o líquido que tá por dentro né com a atmosfera do lado de fora tudo bem mas o líquido que tá por dentro ele deveria ter um uma característica um pouco mais isolante como o isolante é né continuar a pesquisa aqui subindo pronto agora aqui é só aguardar agora vamos voltar lá embaixo enquanto o foguete vai enchendo lá e eu continuo as pesquisas caramba os canos aqui tomaram um monte de dano tem um excedente aqui né de eu vou mandar esse excedente pra produção de petróleo vou puxar uma ponte pra cá porque pra mim atualmente é mais importante melhorar um pouco minha produção de petróleo agora porque o hidrogênio líquido ele não é para ser usado o tempo todo tá o hidrogênio líquido ele é bem pontual quando você vai usar o combustível de hidrogênio líquido tem que usar com muita calma isso aqui liga aqui é até que no momento essa bomba aqui é mais importante né porque ela vai trazer o petróleo pra cá essa bomba aqui é muito mais importante esqueci de tirar estruturas beleza agora eu volto a produzir petróleo melhor a maior parte das suas viagens vai ser feita com foguete a petróleo você acha que você vai conseguir fazer viagem o tempo todo com hidrogênio você tá muito enganado pode tirar o cavalinho da chuva tá não dá não dá tá você vai precisar não quer dizer desculpa você consegue mas mano quem sabe lá para o ciclo 2000 alguma coisa assim você consegue fazer viagens constantes com combustível de hidrogênio mas aqui essa altura aqui não dá ainda não vamos ver como é que tá a temperatura do... opa aqui nós temos quanto de hidrogênio vamos dar uma verificada aqui temos uma viagem tem uma viagem aqui só que para eu conseguir tirar esse hidrogênio daqui o ideal seria eu fazer o... aqui né mano deixa eu já fazer o motor fazer o combustível o foguete a hidrogênio aqui ó deixa eu até começar a deletar essa parte aqui de cima aqui e aqui eu vou precisar de uma escada uma bomba vou fazer de amálguma de ouro aqui hum... esqueci desse detalhezinho aqui né ah o Marcelo viu tem jeito né mano esqueci da altura da bomba aqui passar para cá olha lá olha lá tá vendo tá aí no oxigênio líquido infelizmente é o que a gente pode fazer no momento né o oxigênio líquido você até pode tentar carregar ele em blocos de 10kg mas essa distância aqui não dá tá essa distância aqui se eu inventar de carregar em blocos de 10kg sabe o que vai acontecer? vai quebrar mais ou menos por aqui e vai encher de oxigênio a minha geração de hidrogênio e esse oxigênio vai descer para cá e já era né e aí vai virar aquela bagunça aqui dentro então não tem jeito infelizmente tem que ser de 1 em 1kg mas não demora não é 900 segundos né 900 segundos corrido dentro do jogo isso aqui enche olha 900 segundos se eu diminuir isso aqui que já era para ter diminuído na verdade né aqui é 900 gente pode parar aí beleza tá vendo? mandou o sinal do reset olha lá o sinal do reset manda um sinal para desligar a bomba é desligada voltou a soltar parou aqui olha lá ele vai dar a volta esse oxigênio líquido e agora tá desligada a bomba ele vai voltar aqui para o meu retorno ele vai descer aqui e vai pingar lá dentro do oxigênio líquido de volta aqui ó pingou aqui ó dentro do oxigênio líquido de volta já era beleza e voltou aqui com oitenta e menos oitenta e seis ele saiu a menos cento e oitenta e perdeu cem quilos cem quilos perdeu cem graus nessa brincadeira e aqui esse foguete está pronto para lançar de novo vamos ver onde a gente alcança agora com o combustível líquido alcanço o terceiro quadrante eu preciso pesquisar aonde preciso pesquisar mais esses dois aqui né acho que não tem petróleo suficiente ainda né é ainda falta petróleo ainda tá enchendo a falta duzentos quilos de petróleo eu acho que eu chego no quarto quadrante alcanço total 36 mil com mais duzentos quilos será que chega no quarto quadrante eu queria analisar esse aqui ó tem grande chance desse aqui ter nióbio esteróide carbono esse aqui não vai ter né vou aguardar encher mais duzentos quilos de petróleo e vamos ver se eu consigo essa distância se não vou ter que aumentar mais um tanque de petróleo e colocar para encher mil e oitocentos quilos aqui de oxigênio líquido e aí se eu precisar ligar manualmente eu tenho minha alavanca de sinal aqui que vai fazer esse trampo o hidrogênio aqui já garanti né o hidrogênio líquido aqui já está garantido o problema foi a altura que ficou isso aqui agora vai acabar inundando preciso trocar precisaria de uma entrada mais segura para cá isso aqui vai inundar já já essa estação de lançamento deixa eu colocar para conferir esse pano aqui eu não consigo mais secar aqui manualmente só está vendo a quantidade de hidrogênio líquido que já tem aqui vou diminuir esse loop vou diminuir esse loop caramba eu consegui destruir sem jogar o super resfriador aqui ok ok vou tirar até aqui só que agora estou com um probleminha aqui de vou tirar esse super resfriador por aqui mano essa base é apertada vou tirar o excedente por aqui 900 vamos ver se deu para ir para o quarto quadrante nessa brincadeira deu aí ó, deu certinho só porque eu mudei o oxidante para líquido aí agora eu tenho eu ganhei um quadrante a mais sem mexer no foguete tudo certo aqui e por que que eu não posso iniciar a missão nenhum astronauta o Vitor está designado Vitor Vitor tá vindo preciso pôr de novo aqui o negócio aqui preciso resfriar ele ó o escavador aqui resfriar ele mas o mais importante nesse episódio foi que a gente entrou no oxidante líquido chega chega mesmo foi certinho então tira isso aqui desconstrói isso aqui desconstrói aqui aqui e aqui e aqui também vai oxidante líquido eu posso dar uma prioridade para o lado de cá para onde eu daria prioridade deixa eu ver aqui posso dar prioridade por aqui ó a dúvida é será que eu consigo construir uma ponte aqui na verdade eu posso puxar para cá nessa prioridade eu posso puxar por aqui ó ponte normal puxa prioridade para cá e faço o mesmo trajeto o retorno tem que cair aqui ó só vou ter que mudar o material ali na ponte esse aqui eu vou carregar eu posso construir vou construir vixi maria que eu fiz aqui ok aí beleza estou conseguindo puxar o petróleo aqui eu só preciso de um filtro aqui aqui eu vou conseguir produzir bastante petróleo mas eu preciso de um filtro depois eu tenho que pôr um filtro aqui ó mas vou deixar para o próximo episódio o importante é que já conseguimos produzir o hidrogênio líquido e o oxigênio líquido já está sendo utilizado já como deixa eu ver se ele entrou aqui entrou mapa estelar iniciar missão 6 ciclos beleza ele vai lá fazer a pesquisa eu preciso de nióbio o nióbio vai me ajudar bastante agora e lá se foi ele utilizando oxidante líquido beleza hidrogênio está pronto e aí no próximo episódio a gente já começa a mexer com foguete a hidrogênio talvez já faça talvez no próximo episódio já dá para ir para a brecha temporal então estou com essa leve impressão porque hidrogênio suficiente eu já tenho está começando até a congelar aqui eu tenho que mudar a temperatura aqui para menos 255 aí para ele parar que senão ele vai ficar infinitamente aí beleza a gente se vê no próximo episódio deu meio que bom dando mal mas... caramba esse é o problema esse oxigênio foi para onde? hum 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 6 kg de oxigênio aqui isso não é bom ele vai acabar vindo para cá ele vai congelar né ele vai virar líquido e depois ele vai congelar se ele chegar até aqui então não tem muito problema não o problema é se ele viesse para cá ainda bem que quebrou aqui ó e aqui não vai deixar ele passar beleza então é isso aí a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo